E aí rapaziada do canal Mundo dos Trinca, Canta e Fibra, eu sou o Peçanha, criador aqui do canal Aí ó, o resultado de um bom manejo, o Diogo que tá voltando a cantar, hoje é 30 de março de 2021 O rabo, vocês viram, deve ter uns 15 dias, só o cotoquinha, o rabo já cresceu de novo Aí, dando os primeiros cantos, pós-muda, ele fez a muda a maior parte cantando, depois parou em geral Coloquei ele aqui fora, vou tomar banhozinho de sol agora, vou trocar a água dele ali agora, colocar uma frutinha Aí ó, precisa de encher o passarinho de remédio? Não precisa, por isso que eu falo pra vocês Se a alimentação for boa, o passarinho vai voltar assim, ó, cantando Aí ó, obviamente, é o primeiro dia, né, ainda tá na muda praticamente, ó, tem pena ali voando ali Mas, primeiro dia depois de quase um mês aí sem cantar, ó O rolinho ali em cima ali voando, na cabeça dele Vamos ver se ele vai cantar Tá nem aí pra nada, pai Aqui não dá gavião não, ó Com certeza a temporada promete, se Deus quiser aí Vai ter pancada do Diogo, tá? Fez a muda nessa gaolinha Igual ensinei pra vocês nos vídeos Quem não assistiu aí Só voltar aí nos vídeos do canal Pra assistir Ó, comendo a SR-240 dele ali Que eu forneço na muda Passarinho tá lindão, meu irmão Cê tá doido Tá ficando bonito, né, na verdade, ó Nuquinha toda pelada Cara cheia de canhão ainda Mas a pena bem verdinha Deixa eu tentar me aproximar aqui pra mais Pra ver se eu consigo focar Talvez não vai dar por causa do sol aqui Queria mostrar pra vocês o verde oliva que tá essas penas das costas, cara Agora é só A maçãzinha tá ali no chão que ele mesmo derrubou Olha Aí, ó Pra ver mais ou menos, tá vendo? O trato e o manejo é tudo É tudo, não tem como A gente tem que respeitar Aí, ó É, rapaz O mais bem pontuado da Cap Serrana Temporada 2020-2021 299 pontos Foram, se não me engano, 14 puxadas 14 prêmios Vários primeiro lugar Vários segundo lugar Vários terceiro lugar Três É Três Vamos botar assim Deslizes, né De mexida Alguns testes Vocês viram aí Quem é do canal já há muito tempo que acompanha Ele acabou cantando um pouquinho a menos do que Era o esperado Mas mesmo assim levou prêmio Sexto lugar Décimo E Se não me engano, quinto Passarinho firme Você tá doido Então vamos aí, galera Ó Vamos lançar Né O nosso manejo Olha o resultado aí Que tá dando Isso aqui é pra Mostrar pra vocês Plaquinha Dessa vaca Placas ali Do meu Voadorzinho Ó E tá bitola É, rapaz Em março tá assim Primeiro dia abrindo Na muda Ó a cabeça dele ali também Ó a pena ali Aí dá pra ver pena ali Voando Olha lá A cabecinha dele ali Deixa eu dar um zoom aqui Ó Aí Debaixo do pescoço Todo Cheio de pena Falhado É Vamos, Diogo Vai dar pancada, hein, pai Passarinho tá voltando bem Nem acabou a muda ainda, hein Passarinho tá gostosinho, filho Vai dar bom Quem não é inscrito aí no canal Se inscreva no canal Beleza Pra aprender a deixar seu passarinho cantando assim Até mais Lembrando que aqui ele tá só zoando Só Ele tá só brincando Passarinho chega a passar 25 cantos no minuto Na temporada Não espero nada demais dele agora Eu quero que ele fique o mais calmo possível Pra na temporada ele estrondar Vai tá aí, ó Beleza, rapaziada Então fica assim Tamo junto Mundo dos trinca, canto e fibra Deixa o seu like aí Ah, merece Merece o like Depois desse canto aí merece o like Tamo junto Valeu